MÚSICA MÚSICA Valeu Cacerato, tamo junto Comentro Imperial Deletre Versus G2 É o último jogo de brasileiro do dia É o último jogo de brasileiro do dia E a G2 vem de Monezy Aí é impossível Pô, entradinha aí, humilde, honesta E valeu, né velho Que entradinha legal Ó, agora a gente já tá nos finalmente, né? A gente já tá na última rodada Porque a gente tem a Nave, né? Ganhou da Big Comentro 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 Um, dois, dez Ó, barato, não barato Tá bom, tá bom, tá bom Tá baratíssimo, velho A base do CT é nossa Cê apaga Cê apaga, cê apaga Naquele Naquele We have to calm down, não é? E o Vinão, ele entrou, pegou E ele foi comer a base lá pro lado dele lá, mano Olha Opa Beleza, Fênix Só pegar mais uma Mais uma pra dar sorte Ai Beleza Calma Ai, como não mora Olha o munici Caiu o Fallon lá também Maravilha, Vini 3x, ó Isso Garante o primeiro Garante o segundo Parceladinho Nico, 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 Nico Cara Pode avisar os amigos e as amigas Que tá acontecendo, velho Vamp Já tá acontecendo Na sua frente Cara 250 mil, Gal Ai, meu amigo, velho Meu amigo, velho Vou começar a empurrar Que isso aqui tá acontecendo, Gal Eu juro que eu ia pedir 4 Eu juro que eu ia pedir 4 Já foi os 4, velho Então, velho Cara Ó, entradinha pra B Já caiu, Bisquela Já caiu Vamos O Vini tá a mais, velho O Vini tá a mais Ele agressivou desde aquela lá Ele falou Meu irmão Vou revertar Vambora Mano, mano Eu tô tentando lembrar aqui Mas não é a fúria do Vini Que fazia essa G2 de gato e sapato, velho Exato, velho Maravilha Não vai guardar não, velho Isso tá acontecendo Isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo Isso... Mano Ó, posso falar um negócio? Já valeu, tá ligado? Não é papo de perdedor Não é panismo Mas Tigrão Já valeu, tá ligado, velho? Só isso aqui Pra esse começo de projeto Busca ele, Fênix Já valeu, velho Busca ele, Fênix Busca ele, Fênix Busca ele, velho Beleza Beleza Vambora É com eles Mano Beleza Nossa Ele desviou da flecha, mas não foi rápido Lento demais Lento demais Olha a arma do Hunter Tigrão Olha a arma do Hunter Tigrão Olha a arma do Hunter Tigrão Já foi O Jax Isso aqui é grande, hein Isso aqui é grande, velho Não vamos caçar não, Fênix Tem que acreditar Não vamos caçar, Fênix Mostra Mostra Você tá aí O Fênix em 2006 Já era campeão do mundo E ele sabe que não tem que caçar Volta, Fênix Volta Mata ele, Fênix Porra Olha lá Olha o Hunter Olha a arma dele Olha a arma dele Volta Volta Beleza 6x6 Ainda não é esse, calma Tá Beleza Beleza Meu amigo, velho Olha o Monezir Olha o Monezir E ele quer AK Ele quer AK Ele sabe que ele perdeu a arma dele Já Mano Beleza Calma 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 Não pegamos a C4 Sabe os dois, sabe os dois já Hum Calma Eu Meu Desperou 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 Sonha, Jax Sonha Sonha, Jax Você é o nome do Clutch Quando você pensa em Clutch Você pensa em Jax Não é? Ué Tem que acreditar, Gal Vamos nessa, mano Vamos nessa Viramos 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 Ah Ele que tá mais, velho Não tem nem o que falar, velho Olha Contrariando a lógica, Tigrão O metodologismo não é tudo, Gal Não é Olha 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 Que isso, Hunter? É a melhor arma do mundo, Tigrão Ah Isso é que é Mas não tá ruim Isso não tá ruim Isso não tá ruim Isso não tá ruim Saiu bem Saiu bem O Monezy pega o Boltz Ali por baixo, né? Ó Ai Cai também O Nico Ele Cara, ele tacou o louco, né? Ele falou Tá 7x7 isso aqui Eu vou, né? É É Os cara não se acua, né? É É O time grande é assim mesmo Jogador de jogo grande Isso aqui é jogo grande, né, velho? Isso é Aí Aí Calma 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 Fala em talir de novo Ih, olha o Nico, velho Olha o Nico Cara, valeu demais a gente Palou demais a gente Pala, valeu, valeu esse primeiro cara Pala, 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 valeu esse primeiro cara Ah, 7x7 é muita coisa, velho Quem é gata sem sump Quem é sump sem gatinha Fideliz não agressa Pala, valeu demais Ótimo, Ralf. Ótimo, né? Ótimo. Perdeu o pisto ainda. Vamos brigar pelo bombear, ó. Começa a tomar tiro. Ai, caiu o Botalha, caiu o P. O Fallen não tá conseguindo achar. Tem a Smoke. Bomba tá sendo plantada. Plantou ainda a C4, o cover veio. Vini conseguiu a kill no Hunter. Calma. Microfone muted. Salve, Michael. Tamo junto. Tem o Bruninho. É o Fênix, né? Tirar umas armas. Se deixar sonhar, sonha. Se deixar sonhar, sonha. Bora. E o Equinho seco armado no terceiro round. Eu gosto. Já saiu, não saiu, voltou, não voltou. Tá aí, calma. Flashzinho, o Fer devolve. O Nico cagou, velho. Matou o Fer pela Smoke. E voltaram. Não voltaram. Não voltaram. Desvoltaram. Tá vindo a C4. Vai girando pra caverna. Tá na mão aí, ó. Fallen. Beleza, Fallen. Fallen. Ó, Fallen. Bracinho. Olha o Fênix. Calma. Calma, Fênix. É o nível, porra. 6x2. Aqui é obrigação. Calma. 22 segundos. Vistela contra o HP. Cai também o Fallen aqui. Vamo. Boa. Vamo. Vamo. Foga. É esse aqui agora, Gal. Esse aqui agora. Engata a marcha, mano. Vambora. E aí, aquelas duas armas que a gente... É agora, velho, Vamp. Eu vou usar... Portão Jota derrubado. Derrubado? Derrubado. Derrubaram aqui. Rebentaram do G90. Agora entra quem quer. Vambora. Vambora, velho. Vambora, velho. Cara, tá acontecendo. Isso aqui tá gostoso, velho. Mano, agora 16h45 era o horário oficial. Muita gente vai chegar, velho, Vamp. Às vezes não avisaram mais a galera aí que o jogo já tinha começado, velho. A fura espancou também. Por isso mais rápido aqui. Beleza, Botão. Ganha confiança, meu rei. Ó, já escutou. Beleza, Bolts! Faz seu nome, Bolts. Não deixa essa criança plantar, não. Não deixa essa criança plantar. Opera ele. Opera ele. Opera ele. Opera ele. Beleza! Caramba, e round limpo ainda, Gal. Cinco. Vivo, velho. Tá muito bonito isso aqui, velho. Link, tigrão. Link. Ai, velho. Link. Link. Até os mais... Nossa, velho. Até os mais crentes estão acreditando, velho. Isso aqui é uma superioridade clara. Tá. Tipo assim, não dá pra eles saírem e falar, a gente só veio provar um ponto. Tu levantar e ir embora? De 10 a 10? Pra PC aqui inteira, vai. Pra PC aqui inteira. Beleza, fake. Link, 10 a 10. Vambora. Vambora. Não dá pra acreditar, velho. Fala, hein. É fake. É fake, rapaziada. Tá. Calma. Quem tá na B? É o Fênix. É o Fênix. Ó. Ai, Fênix. A B é deles. Guardou, guardou, guardou. Guardou, guardou. Guardou. Ô, Fênix. Mas... Mas nenhum pulinho roubado tá com mais nada, Fênix. Ai. Quê? 2x3. Um x3. Meu Deus. Monezi. Ele adora isso. Ele adora isso. Ele adora isso. A criança nasceu pra esse momento. Ele nasceu pra brilhar. Monezi. 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 Alguém ajuda o Fênix. Alguém ajuda o Fênix. Entrada na B. Bora, Fênix. Um. Um. Isso. Já foi o Ico, porra. Chegou a rapaziada. Ó. Beleza. Calma. Deu HS? Não deu HS. Tá chegando por trás. Chega o Vini. Isso aqui tá bonito, velho. Ó. Bracinho. O Vini não viu. O Vini não viu. Tem o Monezi. Que tá vivo. Ele adora isso. Ele olha a frente. Ele olha atrás. Cai o Fer. É 2x3. Nossa, moscou um pouco o Jax. Atira nele, Monezi. Atira no Jax, porra. Meu Deus, que round. Que tensão, velho. Que tensão isso daqui. Beleza. Senta aí, Monezi. Estenta. Toma. Onde é onde? O Fênix aqui é o que ele fez no Nico, Tigrão. Porra. Ó. Não vai matar meu amigo. Você não vai matar meu amigo. E é em cima do Fênix. Eles estão achando que o Fênix é bagunça. O Fênix fica cego. Vai entregando o homem. Meu Deus, Vini. Firma a mira, primo. Firma a mira. Relaxa. Relaxa. Firma a mira, primo. Isso. Calma. Beleza. Beleza. O controle é seu, Fênix. O controle é seu. Você sabe disso. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá ótimo. 4 vivos, mano. Porra. 3 kills do Boltz. 2 do Fênix. É 12 a 11. Vambora, velho. Ai, meu amigo. Muito esse jogo aqui, viu, velho? Ele tá, mano. Ele joga demais, Tigrão. Ele tá jogando muito, mano. Cara, Tigrão, aqui. 100% a 2. Só fecha os caras e faz eles perder mais arma, tá ligado, velho? Só fecha eles, velho. Não precisa ir pro Defuse. Não precisa ir pro Defuse. Ó. A gente tem kit? A gente nem tem kit. A gente nem tem kit. Olha lá. Mano, tá aí, Tigrão. Aí, ó. É isso. É isso. Aqui é isso, velho. Pegaram a dama ainda. Olha a grana dos caras, velho. Olha esse round. Que round gigante da Imperial, velho. Nós ganhamos esse round, tá ligado? Nós ganhamos esse round. Fica vivo, My Man, agora. Maravilha. Calma. Voltalha. Caiu. O Boltz é 2x2. Fênix e Fallen. É a dupla. Fênix e Fallen. A gente tem que acreditar. Tá ficando sem tempo. Fora, Fallen. Pega ele. Pega ele, Fallen. O Nico... O Penix caiu. É o Fallen contra Nico e Monezy. Monezy e Nico contra Fallen. Fallen não tem a Smoke, mas ele tem o kit. Nossa, velho. Mano, muito adulto. O cara foi pro caminho de rato, Tigrão. Foi pro caminho de rato, velho. Não tem como ganhar. A 14 e a 12. Ai, velho. Que... Olha lá. Meu Deus. Boa. Mais flash. Ai, velho. O Jax ainda veio mirando, mano. Ainda veio mirando. Nossa, o Feiro tá totalmente cego. Tá entrando. Molotovar o Feiro ainda. Ó, já tomou. Tomou o tiro. Vai caindo da casa. 5x3. Cai também o Professor. 5x2. O Hunter ainda tá lá na B. Mata o Vini. É só ele. Fênix vai ter que ser um round. Vai ter que ser um milagre. Ele mata o primeiro. É 1x4. Difícil demais, velho. Difícil demais. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu demais, velho. Obrigado, obrigado, Imperial. Que jogaço, mano. Sério, que jogaço, velho. Olha, obrigado. Que jogaço, velho. Que jogaço, velho. Olha. Tchau. Tchau.